Vem ouvindo de tão longe pra rever um velho amor A saudade no meu peito vem causando grande dor Eu tentei viver sem ela, o amor foi bem mais forte Hoje volto arrependido, lamentando a minha sorte O amor é um castigo pra quem não acreditar Coração é o abril que a saudade vem morar Viver longe de quem ama, coração reclama e chora Outro amor não satisfaz É prazer jogado fora O amor quando ele nasce é por Deus abençoar Não se pode destruir um coração apaixonado Vou bater naquela porta e pedir por caridade Pra viver ao lado dela nem que seja por piedade O amor é um castigo pra quem não acreditar Coração é o abril que a saudade vem morar Viver longe de quem ama, coração reclama e chora Outro amor não satisfaz É prazer jogado fora